É mais um. Hoje é o grande Gax, sei lá como é que fala esse nome, é o lagartixa muito doido aí. Eu não lembro direito as coisas aqui e quando eu tô gravando tá meio ruim de ver, mas vamos ver se a gente consegue jogar um pouquinho. Esse jogo quando eu era criança é um dos meus favoritos também. Começando o cemitério. Eu joguei muito bem humorado, sacaneia tudo. Vamos ver aqui se eu lembro os controles. Esse aqui dá uma porrada. Esse aqui ganha uns poderes. O jogo é brincadeira muito boa. Eu não lembro nada de qual é o objetivo disso aqui. Lembro que eu me divertia jogando, dava umas porradas. Tem esse bicho aí que parece um Frank Stein. Como se fosse um filme de terror, né? Cada fase tem o seu tema. Tem que bater nas televisões. Tem um que é de super-herói, tem esse que é de terror, né? Será que eu vou conseguir pular aqui em cima? Não. Esse também aqui é final dos anos 90. Eu só lembro que eu passava muita raiva jogando isso aqui. Porque era ruim. Continuou ruim, mas era muito ruim. Demorava muito pra passar essas fases. Tô até lembrando que cheguei numa parte que já era... Pra mim já era muito longe. Isso aqui é pra salvar? Acho que é. Tô no rabado em geral. E o medo de cair. Tem um espinho aqui embaixo. Não era pra comer, não era pra chutar, meu filho. É isso aqui. Eu lembro que eu passava raiva porque eu caia fora. Tem um celular ali com... Eita, de novo. Ah, ele chuta também. Chuta não, é uma rabada. Jogo muito maneirinho. O boneco é um sprite em 3D, né? O jogo não é 3D, é totalmente 2D. Passei de fase. Pô, meio fácil esse jogo, hein? Mas sempre tem alguma coisa de humor. Muito bom. Eu consigo ir pra outra coisa que não seja cemitério? Deixa eu olhar aqui. Cemitério mesmo. Vou mais um aqui, vai. Senão o vídeo vai ficar muito curtinho. O que tem que ir nessa aqui? Ah, eu não peguei o controle remoto, rapaz. Que eu tinha que arrumar. Oh, que burro. Mas aí também ninguém merece que eu fique jogando de novo a mesma fase. Então, se você quiser jogar o jogo, você vai e baixa, valeu? Não vou ficar rolando não. Baixa o GX e jogue. E aí